Em primeiro lugar, eu não deixaria que a situação atingisse esse ponto que atingiu. Tanto a questão econômica e do controle dos preços dos combustíveis, como a legitimidade do governo para articular politicamente uma estratégia de combate à crise, são itens absolutamente necessários para a superação desse impasse. Em segundo lugar, nós reativaríamos o plano de investimentos da Petrobras para que o país fique menos dependente das variações do mercado internacional, aumentando, portanto, a capacidade de refino.